A notícia do dia é a seguinte, Caio Castro e Grazi Massafera se beijam muito, né, na festa de aniversário de Luciano Huck. Essa informação foi uma notícia que saiu no Notícias da TV e não se fala em outra coisa, porque são duas figuras fortes aí da TV, o Caio é galã, a Grazi maravilhosa e todo mundo tá shippando, tá todo mundo apoiando esse casal. E vocês? Só de não ter saído a foto, eu acho que tá ficando, porque festa na casa do cara, deve ser o combinado, é só artista, ninguém pode ficar filmando um ao outro. E alguém de lá é amigo dos colunistas e contaram, ficaram na festa, eu acho que ficou, o que vocês acham? Ah, eu torço para os dois. É, mas não vai dar certo. Não? Mandaram, é pra falar? É pra falar. Já? Nem começaram? Fala. Eu já cortei o barato. Já falou, na real. Não, é o seguinte, eles já estão há mais de um mês, né? Não sei se vocês sabem, mas eles não estão, não é agora que começou essa história. Tá vendo como eu tô bem informada, dona Lígia? Tô chocada. Juro por Deus, que essa eu não sabia, você sabia disso? Não. Se você sabia disso, não me contou também. Depois eu conto a fonte. Depois eu conto a fonte. Há mais de um mês eles estão ficando? Tá. Nossa. Já, já, já. Bom, então eu fiz o mapa, deu tempo só de fazer a numerologia dos dois, tá? Então ele, esse menino, ele é extremamente inteligente, é filho de Jesus, blá blá, aquariano. Lindo. Ele tá no ano 9. Ano 9 significa, tô fora de qualquer relacionamento, não quero assumir ninguém, só tô na zué. Nada sério quererei, nem este ano, nem outro. Ela tá no ano de transformação da vida dela pra isso aqui. Ela vai voltar pra novela, nem sei se vai, mas vai ter grana. É, já tá? Já tá. Nem vi, filho. Vai ter grana, vai fazer coisa lá fora e ela vai querer, mas ele não vai querer, né? Ele, eu não sei se você sabe, mas aquariano é frio e no fim não vai dar em nada. O que é bonito dos dois, isso é pela numerologia, porque não deu tempo de fazer astrologia. O que é bacana é que os dois têm a missão 11. O número 11 significa que eles vieram pra ter fama, sucesso e fazerem a caridade. Número 11 de nascença. A impressão que o Caio faz. A Grazi eu não sei tanto dela, o Franco já contou do Caio que faz muito. Faz. Então, por isso que tem. Então, assim, os dois, olha, me arrepia. Eles têm uma coisa muito bonita que é o 11, que é uma missão de vida, por isso deve estar muito bom de gostoso de ficar com os dois. Vai ter casamento? Deve estar muito gostoso mesmo. É, minha filha. Ali o negócio deve pegar fogo. E assim vai, quer dizer, infelizmente não vejo futuro. Eu torcia pro casal. Eu fui pela numerologia, depois eu vou pela astrologia, mas pela numerologia, não. Eu sempre fico achando que é difícil começar o namoro quando tá na novela. Por causa do ritmo da gravação, se ela estivesse na novela, ainda era mais fácil. Mas pensa. Mas tem bom gosto, hein? Mas moram no Rio. Os dois estão no ar, gravando o tempo inteiro. É só na festa. No Projac. É, no Projac. Moram no Rio. E esse bom aí, o Bruno Gagliasso e a outra já falaram em entrevista que já o Bruno Gagliasso falou que namorou já no Projac. Já vi muita gente aqui namorando no corredor, viu, gente? Dá a TV aqui também? Aqui? Do nosso programa? Deixa pra lá. O Franklin? Eu não. A notícia ainda dizia o seguinte, que os dois estavam na pista ali da festa, beijando-os muito, e sem a menor preocupação, né, de que os outros vissem. Legal, legal. Eles também estavam na casa do Luciano, são amigos, né? Estavam mais íntimos, assim. Tem pessoas olhando, e dali pode sair uma informação. Eu acho isso, que o cara combinou, não tira, ninguém faz um vídeo, porque é todo mundo famoso, meu aniversário, o Luciano Huck, eu sou fácil, e tal. E lá, alguém contou. Mas você, querido, não faz a egípcia aqui, não. Você vai ter que contar. Ele é teu amigo, filho. E ele ligou já pro cara, você tá sabendo um monte de coisa, tá aqui, é uma bicharia. Na verdade, é o seguinte. Já tá bom, Franklin. Só completar. A Grazi saiu da festa ontem e pediu pros fotógrafos não fazerem foto dela, alegando que ela estava descabelada. Ah, descabelada. Ela dançou, Franklin. Ela tava dançando, gente. Quando você dança muito, fica descabelada. E aí? Esse descabelada que você tá contando, com essa gentileza, significa aquele ar de fim de festa, um drink a mais na cabeça, aquele rímel que já tá na bochecha. Tipo, aquela cara... É, então... Mas ela não tava, por acaso, saindo assim, pendurada no braço de um cara muito grato, muito forte? Então, a informação é de que os dois chegaram separados e saíram separados. E aí, tentei falar com o Caio, tentei falar com a assessoria do Caio e temos também o posicionamento da assessoria da Grazi. Eu te atentei. Eu falo agora já ou depois? Ó, sabe o que eu acho que você deve fazer, Franklin? Acho que o Franklin deve segurar aí um segundinho. Será que ele vai segurar? Tomara que dê certo, né? Ah, Franklin, faz o seguinte. Conta pra todo mundo de casa, eu acho que eles estão merecendo. O posicionamento da assessoria da Grazi é de que eles não falam da vida pessoal do artista. Tá. O Caio, infelizmente, está gravando. Óbvio que eles não iam falar. E sem atender o telefone, tá trabalhando bastante, tá gravando como nunca. Diria até que essa é uma das novelas em que ele mais tem gravado, né? E tá rolando uma expectativa porque hoje tem a cena do rock, né, lutando. E não conseguimos falar com o Caio, liguei pro Sandro, que é o empresário do Caio. Sandro é gatinho também? O Sandro é todo galã. É tipo galã também? Tipo o Caio Castro, exatamente. Pô, a gente vai mostrar uma foto do Sandro depois, mostra também. E aí o Sandro falou, ó, amigão, você já sabe como é que é o Caio. O Caio não gosta de falar da vida pessoal. Então, por enquanto, não temos nada a declarar. Ou seja, ninguém negou nem a assessoria da Grazi, nem a assessoria do Caio. O Caio não gosta de falar da Grazi, nem a assessoria do Caio.